Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim Tempo desta sexta-feira já está no ar. Saiu o laudo que aponta as causas do incêndio que destruiu centenas de casas no bairro Educandos no ano passado. Alex Costa tem as informações. Pois é, depois do incêndio que destruiu centenas de casas no bairro Educandos em dezembro do ano passado, a Polícia Civil deu início a um inquérito criminal para apurar as responsabilidades sobre esse acidente. Finalmente, saiu um laudo pericial que aponta a responsabilidade para uma pessoa que teria deixado o fogão da casa ligado. Isso, então, ocasionou as chamas e queimou boa parte das residências ali daquele local. Essa pessoa já foi levada para a delegacia, está sendo ouvida e vai responder em liberdade por incêndio culposo, quando não há intenção de provocar o incêndio. Toda essa situação acabou trazendo muitos transtornos para aquela comunidade que até hoje tenta se reerguer após o grande acidente. Volto com vocês. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados aprovaram por unanimidade o reajuste salarial de 73%, de 4,73% para os professores do Estado, o que não foi suficiente para o fim da greve. Professores estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Estado durante a votação, que aprovou o reajuste salarial de 4,73%, retroativo a março de 2019. E mais três emendas. São elas, aumento no auxílio localidade, alimentação e vale-transporte para professores, com carga horária de 40 horas. A aprovação não definiu o fim da greve. Os professores não estão satisfeitos com a proposta e vão realizar uma assembleia neste fim de semana. A categoria não está aceitando. Ela está ainda negociando. Portanto, o percentual é 15%. Estamos com um percentual inicial de 4,33%, vale salientar, conquistado pela categoria. Comissão especial formada por sindicatos da categoria e outros órgãos vai avaliar as propostas e reivindicações para decidir se a greve continua ou não. A gente espera que, de fato, o governo do Amazonas, como está num momento de construção, possa, junto à educação, cada vez mais valorizar o nosso profissional da educação. Ontem, lá em Parintins, o governador Wilson Lima se pronunciou a respeito da greve dos professores. Veja no vídeo. Hoje, a Assembleia Legislativa garantiu a aprovação de uma reposição salarial de 4,7%. E esse percentual se junta àquele que nós já havíamos dado no início do ano, em janeiro. Mais que dobramos o auxílio localidade, que era de R$ 30, passa agora para R$ 80. E para aqueles professores que estão em áreas mais afastadas, aqueles que estão no interior do interior, vão receber R$ 120. Da mesma forma que eu já assinei o decreto que garante as progressões horizontais e verticais, e o governo também está ampliando Vale Alimentação e Vale Transporte. Agora, é hora de juntarmos todos, para que nós possamos construir esse calendário e garantir essa reposição dessas aulas, para que a gente retome as atividades letivas e que os alunos possam concluir com êxito o ano de 2019. E ontem, o ex-deputado Davi Almeida se reuniu com correligionários e também com líderes nacionais do Avante. Ele tornou pública a filiação ao partido e também suas intenções ao pleito de 2020. A filiação oficial ao Avante aconteceu neste hotel que fica na zona centro-sul de Manaus. O deputado estadual Davi Almeida se reuniu com correligionários e também com o presidente nacional do partido, Luiz Tibé. A gente já vem dialogando desde a eleição passada e agora aproximamos mais. Fizemos essa construção, partido novo, precisando de gente com o perfil do Davi, uma pessoa que eu não tenho dúvidas, que não vai ser importante não só para o partido, mas vai ser importante para administrar a cidade de Manaus. Esse é um projeto que é o projeto do Avante. Davi Almeida vai ser o presidente do partido no Amazonas. Uma missão que ele recebeu com muito entusiasmo. O Avante vai fazer seminários de educação, de transporte, de mobilidade, de habitação, de infraestrutura. Tudo isso vai ser discutido dentro do partido através de convites que nós vamos fazer a nível nacional para que possamos aqui formatar uma proposta para a cidade de Manaus. O encontro reuniu dezenas de apoiadores que lotaram o salão principal do hotel. Gente que acredita em uma Manaus diferente a partir de 2020. Acredito que o povo, a população do meu estado, conhece o meu trabalho como deputado, como presidente da Assembleia, como governador interino, e isso nos deixa nessa condição atual. Eu agradeço muito a população e quero fazer ser merecedor dessa confiança, exatamente assim, não somente criticando, mas apresentando soluções aos problemas que nós temos no dia a dia da nossa cidade, que é uma das maiores cidades do Brasil. São 2 horas e 6 minutos, no próximo bloco você vai ver que a produção de ovos aumentou e é considerada uma boa opção para quem pretende empreender. É daqui a pouco.